Em Mércio 2019, aqui nas ruas de Orlando, vamos dar uma olhada, vamos dar uma andadinha para vocês verem que coisa mais linda está aqui rolando em Orlando com Cíntia Baúli. Fique ligado no meu canal, deixe seu like e subscreva, porque você sempre vai ter novidades. Um beijo, vamos rolar aqui em Orlando. Fique ligado no meu canal. Fique ligado no meu canal. Fique ligado no meu canal. E eu estou aqui com a bailarina, a Netuza Guerra, que vai falar desse projeto que ela foi convidada. A Netuza, me explica um pouquinho sobre esse projeto que você foi convidada. Oi gente, tudo bom? Estamos aqui no Creative City Project, ano de 2019. Meu povo participou, participa todo ano. São vários coreatos que aplicam, minha companhia foi escolhida. Eu tenho que participar com o Orlando Ballet e outras companhias também, é um orgulho. Está dançando aqui no palco de Orlando, o Dr. Felipe Cofforme Narciss Day. Estou adorando. Como que surgiu esse convite para você participar desse evento? Bom, é um evento que já acontece há 8 anos e geralmente eles tentam pegar companhias que já estão no mercado. Eles têm que aplicar e ver, eles veem o seu trabalho, se vale a pena trazer para o palco. Não, são muitos artistas, mas se Deus quiser, como Deus sempre quer, todo ano a gente está aqui. E quem quiser saber sobre dança, sobre balé, como que pode fazer uma companhia? Me dá uma ligadinha, me manda uma mensagem no Instagram, aretuza.garna.balerina. O telefone é 407-844-8381, tá? Eu te ensino balé contemporâneo. Ou pode fazer audição para minha companhia também. Rolando e Orlando, em mérs de 2019. Fica ligada, deixa o like e não se esquece. Tchau, gente! Rolando e Orlando, em mérs de 2019. E olha, gente, quem eu encontrei? Zabelê, a filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Vamos saber o que ela veio fazer aqui, em Orlando, nesse evento. Né, Zabelê? Tudo bem? Nossa, é um prazerzão estar aqui com vocês. Eu tô amando esse evento que eu tô hoje aqui, que eu fui convidada pela Aretuza, nossa querida, que tá com a companhia de dança dela aqui hoje. Que é um projeto lindo que ela tem em Orlando. Ela já faz dança há muitos anos e já ensina dança pra muita gente. E ela me convidou pra assistir o projeto dela aqui. E eu fiquei super feliz, porque eu sou uma pessoa que, além de cantora, sou bailarina. E sempre me envolvi muito com dança. Então, pra mim é uma maravilha. Todo evento de dança eu vou, todo evento de arte eu vou. E como eu vim pra Orlando também pra fazer uma mixagem do meu trabalho novo, que está chegando, Eu aproveitei, estou aproveitando, pra curtir também as artes, o que a cidade oferece, né? Porque pra mim é novo. E que a Falsas Pan, que é estar aqui com temporada, você vai voltar pro Brasil. Tá pretendendo voltar pra Orlando com alguma novidade? Bota só um pouquinho pra nós que depois a gente vai conversar. Com certeza. Eu vim pra Nova York pra fazer um Sony Hall, que é um teatro muito bonito que tem, Ali perto da Times Square, onde eles falam ali, Hell's Kitchen. Eu abri pra Vanessa da Mata, fiz o meu show, foi muito legal, foi uma noite linda. Depois eu fiquei também pra fazer o Brazilian Foundation, né? Junto com o Jairzinho, nós fizemos esse evento beneficente e outras coisas mais. E aí depois disso eu acabei vindo pra Flórida pra poder dar continuidade a um projeto musical que eu tenho aqui. Onde eu também vou mixar alguns singles meus aqui, ou seja, muita coisa. E com certeza, em breve eu estarei voltando pra poder apresentar, né? E vamos conversar, vamos conversar. É verdade. É isso aí, Zabeli. Galera, fica ligado. Depois, como que mais, Zabeli aqui em Orlando e Orlando com o Cíntio é baú. Deixa o seu like, se inscreve. Depois tem uma novidade Zabeli aqui em Orlando. Beijo, galera. Beijo, amém. Valeu, gente. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém. Beijo, amém.